Música Galera de Assis, tudo bem? Eu sou Rafael Cortes Tem uma notícia muito legal, pelo menos pra mim, espero que vocês também gostem do que eu vou dizer Eu vou estar aí em Assis, dia 30 de março, um domingo, apresentando o meu solo de humor de tudo um pouco Onde no Feijó Bar Premium, é um domingo, 30 de março, vocês todos estão convidados Convidado significa que não tem que pagar, na verdade tem que pagar, é um ingresso Mas vai ser muito baratinho, muito legal, muito acessível E o Jó Irado, aparece lá, enquanto eu desfruto das escadarias da minha casa Música